Au, 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 au. Dica Tosca que resolve cinco utensílios favoritos de cozinha? Essa é a pergunta que eu mais leio no meu Instagram, arroba Toscanhoto. Quando eu faço a sessão de perguntas aqui, ela é o que mais aparece. Então eu resolvi gravar esse vídeo, né, pra dizer o que me dá segurança na cozinha. Porque, como diria o nosso incompreendido poeta Humberto, não o Eco, e sim o Gessinger, porque eu compreendo muito menos o que ele fala, afinal, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Mas, ele disse, você precisa de alguém que lhe dê segurança, senão você dança, senão você dança. E é verdade, quando chegar na frente de uma panela, tá cozinhando, pô, essa panela aqui, não erro com ela, esse utensílio aqui, não erro em medida com ele. E é isso que a gente vai aprender. Afinal, do latim, utensília, significa cílios úteis. Mentira, é só útil, é uma palavra que a gente importou direto do latim. Então, eu vou apresentar pra vocês o meu topzera 5 dos 5 utensílios favoritos da culinária tosca. Vamos para os utensílios, então? O que eu acho básico e realmente muito necessário na cozinha, acho que abriu meus caminhos, é realmente um medidor de xícaras. Aí aqui, esse aqui é fácil de levar pra qualquer lugar, tá? Acampamento e tal, é uma xícara também, dá pra tomar sempre o seu cafezinho do acampamento, o cafezinho, ah, foi na fazenda, lá, tá lá com a tua xícara, né? E também mede o quanto tu vai precisar. Aqui tem 250 e aí vai baixando, tá? Então, um quarto de xícara, meia xícara, três quartos de xícara. Esse aqui, acho divino. Outro que eu gosto muito e já usei em duas receitas do culinária tosca, é o espremedor de alho. Eu não uso muito alho espremido, é realmente pra receitas específicas, assim, purê de batata, no homus, né? Que são as receitas que tem aqui. Então, normalmente eu gosto do alho picadinho, mas esse aqui, cara, ele tem um peso muito bom, tu não erra a mão, é uma só, dá uma raspadinha, volta de novo. Então, cara, eu acho divino. Ganhei do meu concunhado e da minha cunhada. Ele disse, eu tenho igual, vou te dar, porque usou uma vez o espremedor aqui, aqueles que tu fica segurando o bracinho aqui, né? Quebra junto com o alho. Esses dois, cara, eu vou dar junto, tá? Vai contar como um utensílio. A bola de osso, essa aqui, sempre que eu faço foto dela, gera comoção no Instagram, arroba toscanhoto. Tu pode usar, bota uma vela aqui dentro, fecha, e faz um Night Fever Night, um Dancing Days. Mas a real utilidade dele é segurar todos os ossinhos aqui dentro e deixar o tutano sair. Então, eu fiz uma vez um risoto antes de comprar essa bola. Na verdade, a gente fez um jantar aqui em casa, onde eu cozinhava e as pessoas davam nota, só que essa nota era dinheiro. Então, a gente arrecadava dinheiro pra viajar. De acordo com a comida, a pessoa ia dando uma nota mais alta. Esse risoto, mesmo quase matando as pessoas, ganhou boas notas. E eu vi que seria muito legal fazer, manter esse processo, né? De dar gosto no teu arroz ou no teu macarrão com essa bola de osso. Quebra a ossada, joga aqui com algumas ervas ou só os ossos e põe dentro da panela. Mergulha ela. Tem aqui, tu pode enfiar a colher e tirar. Pode até deixar um barbante amarrado em algum lugar e puxar. Maravilhoso. E isso aqui é a mesma coisa, só que numa versão menor. Que é, tu coloca a erva. Eu uso quando eu vou fazer molho de tomate. Então, eu boto toda a turma aqui. Manjericão, tomilho, alecrim, louro. Tudo que tu vai usar pro teu molho, né? Depende do teu bouquet garni. E aí, tu mergulha ali. Outra coisa que eu acho maravilhosa é quando tu vai fazer ambrosia. E aí, tu coloca os cravos todos aqui. Alguns paus de canela. Fecha. E deixa mergulhado ali naquela... Na mistura pra fazer ambrosia. Deixa mergulhado nos ovos. Este maravilhoso utensílio que é isso aqui numa versão menor. Porque, cara, eu acho que é uma forma de agressão tu deixar um cravo numa comida. Cara, é terrível. Não se faz isso com as pessoas. O outro é esse ralador de cítricos. Que também é um ralador de parmesão. Estava na minha viagem para a Califórnia. Essa aqui ganhei de presente no Tastemakers. E aí, eu cheguei para um amigo. Pô, muita coisa legal aqui. Velho, não te prende. A única coisa que tu vai precisar é aquele ralador ali. E aqui está ele. Cara, estou muito feliz. Ele tira a casca de maneira cirúrgica. É maravilhoso. Então, esse aqui eu indico. E o outro que eu indico é muito do coração. Está aqui, ó. Ele é... Tem cílio de moda também. Essa correntinha era a coisa mais útil e que não estragava no relógio de bolso que eu tinha. Hoje em dia, a gente não usa mais relógio, né? Não tem... Está tudo no celular. Tem gente que gosta e tal. Mas eu não estava pensando em usar um relógio de bolso e eu tinha que mandar ele arrumar mais uma vez. Então, eu tirei a correntinha e coloquei nesse utensílio que eu ganhei de dois queridos amigos. Um casal maravilhoso. Lá nos meus 30 e... Pá! Mas esse aqui é o meu do coração. Esse aqui eu levo para qualquer lugar porque eu boto ele assim, ou numa jaqueta e tal. Fica bonito mesmo, cara. É uma puta dica de blogueira. E aí ele, cara, põe as colheres para mim. Então, ele me dá a colher de sopa, a colher de chá, a colher de café. Está tudo aqui, né? Serve para hipnotizar pessoas também, que é maravilhoso. Você vai terminar o vídeo. Ok, então é isso. Esses são meus utensílios favoritos. O meu top 5, o meu primeiro top 5. Daqui a pouco vão aparecer outros por aqui. Mas esses aqui são os do coração. Se tiver um apocalipse zumbi, eu vou sair com esses aqui e um cutelo. Porque um cutelo também é muito importante na hora de dar na cabeça do zumbi. Obrigado, beijo, tchau. Inscreva-se no canal, tá? Dê o seu joinha. E comentem aqui qual o utensílio preferido de vocês. Porque eu também quero saber. Tá? Beijo, tchau. 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 Tchau.